É o DJ, o Eric, o brabo da putaria Inesquecível essa tua sentada boba Me apaixonei na hora, olha só que coisa louca Cê sabe que eu não sou de me apegar Mostra habilidade, só você que tem Me dá sentadão, pense com o montão Não virá no gelo, percepciona não Vou te mostrar a pegada, é pra isso e eu tenho Meu bem Me dá sentadão, desce com o montão Não virá no gelo, percepciona não Vou te mostrar a pegada, é pra isso e eu tenho Meu bem Me dá sentadão, desce com o montão Não virá no gelo, percepciona não Vou te mostrar a pegada, sua vez e eu tenho Meu bem Vai o Eric, manda pra ela É o DJ, o Eric, o brabo da putaria Inesquecível essa tua sentada boba Me apaixonei na hora, olha só que coisa louca Cê sabe que eu não sou de me apegar Mostra habilidade, só você que tem Me dá sentadão, desce com o montão Não virá no gelo, percepciona não Vou te mostrar a pegada, é pra isso e eu tenho Meu bem Me dá sentadão, desce com o montão Não virá no gelo, percepciona não Vou te mostrar a pegada, sua vez e eu tenho Meu bem Vem, vem, me dá sentadão, desce com o montão Não virá no gelo, percepciona não Vou te mostrar a pegada, sua vez e eu tenho Meu bem Vai o Eric, manda pra ela